A polícia civil por meio da delegacia de combate a roubos e extorsões de Ecore conseguiu prender mais duas pessoas suspeitas de terem cometido um roubo no dia 14 de julho em uma loja de eletrônicos na Via Verde aqui em Rio Branco. Outras duas pessoas tinham sido presas no mês de agosto e os outros dois agora, totalizando quatro pessoas presas deste crime. Para falar sobre este assunto, estou aqui ao lado do delegado Ivens Moreira, que é da Ecore, que vai trazer para a gente mais informações. Delegado, sobre esse crime que aconteceu no dia 14 de julho, a polícia iniciou as investigações, prenderam inicialmente dois e agora, nesta quarta-feira, os outros dois. Isso finaliza, no caso, o trabalho de vocês. Como é que vai ficar a partir de agora? Bom dia. Exatamente. Houve um roubo a loja de eletrônicos no mês de julho e a partir disso a delegacia de combate a roubos e extorsões começou o trabalho de investigação. No mês de agosto, foi identificado dois autores a partir do veículo utilizado para levar os produtos da loja e ocorreram duas prisões preventivas. As investigações continuaram e hoje a gente conseguiu identificar os outros dois autores do crime. Assim, a polícia civil, por meio da delegacia de combate a roubos e extorsões, identificou os envolvidos nesse crime de roubo e todos foram apresentados à justiça com mandado de prisão cumprido. Delegado, eles na época avaliam, os próprios proprietários da loja, que o prejuízo tenha sido avaliado em praticamente R$ 500 mil. A polícia conseguiu recuperar alguma coisa? Há possibilidade de recuperar? Com os depoimentos das pessoas que foram presas já, a polícia tem acesso a algo também? Exatamente. O numerário em dinheiro que foi subtraído do cofre da loja não foi possível recuperar. Mas como muitos produtos eletrônicos foram subtraídos, a delegacia, pouco a pouco, está conseguindo recuperar parte desses produtos a partir do momento que eles estão sendo utilizados por pessoas que compram produtos de origem lista. Essas pessoas presas, elas já tinham passagem pela polícia? Já tinham alguma ocorrência nesse sentido também? Essas pessoas estão sendo responsabilizadas pelo crime de receptação, que é quando você tenta se aproveitar de produtos que têm origem lista por estarem sendo comercializados com menor valor. Essas pessoas, em geral, não têm passagem anterior pelo crime. Esses que foram presos, então, eles compraram o produto e, por exemplo, quem roubou também foi preso, já foi anteriormente? Como é que foi essa situação? Não. Quem foi preso hoje foram os autores do crime de roubo. A partir de agora, está sendo identificada as pessoas que estão comprando esse produto celulares, tablets, que estão sendo comercializados por os autores. Essas pessoas também podem ser presas, como o senhor disse aqui? Sim, elas estão sendo responsabilizadas pelo crime de receptação. Esses que foram presos agora pelo crime de roubo, além desse crime, há uma outra investigação como organização criminosa ou algo nesse sentido? Sim, está sendo recolhido elementos que podem caracterizar o delito de associação criminosa. Obrigado pelas informações. Conversei, então, com o delegado Ivens Moreira, aqui da Decore, falando sobre essa prisão dos suspeitos desse roubo que aconteceu no dia 14 de julho. Um prejuízo avaliado em R$ 500 mil. Além de eletrônicos, os suspeitos também levaram dinheiro da loja. Eles renderam ali os vigilantes e fizeram toda essa ação. Agora a polícia conseguiu prender os quatro suspeitos. Com a imagem de Sidney Torres, aqui da Decore, Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta. Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta. Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta.